Meu pai, família para mim não pode ser comparada com nada neste mundo, porque sem dúvida alguma é a expressão maior de amor, aconchego e segurança. É o ponto de partida e de chegada. Quando penso na família, você se destaca nos meus pensamentos e não poderia ser diferente, pai. Porque você é minha referência, o anjo bom que caminha comigo, que me faz entender os mistérios da vida e de tudo. Guardo as mais belas lições. O que sou devo a você, pai. E nada faço sem sua participação. Sua experiência de vida me faz acreditar que posso enfrentar todos os desafios, então vou em frente sem nenhum temor. Ao meu pai, que tanto admiro e amo de paixão, todas as bênçãos regadas pelo amor de Deus. Um grande dia dos pais para você, com todo o meu carinho. Música 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 Música